E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Henrik e vamos continuando com Little Big Planet. Agora eu coloquei umas musiquinhas, vamos ver como é que vai ficar em relação a isso. Cidade das Lantejoulas, vamos fazer Identidade Costurada. Vou acelerar aqui, mesmo que não adiante nada isso. Este filme de espionagem é chamado... Este é um filme de espionagem chamado Identidade Costurada. O vilão é o Uther Von Tolo. Nesta cena, vais infiltrar-te na base secreta. Agarra o paraquedas que está lá atrás. Ação! Tá meio complicado de entender, mas dá pra entender, mais ou menos. Eita, eu vou morrer. Eita, eu vou morrer. Eita, eu vou morrer. Melhor começar com isso aqui logo, porque aí eu já posso ir na parte que eu quero. Vamos lá. Vamos lá. Já vejo onde é que eu quero ir descendo. E quantas musiquinhas tocam. Eu selecionei músicas calmas para tocar. Eita. Eita, preguna. Sabia que me acertou. Selecionei músicas bem tranquilas para poder jogar. Tá, vamos descer por aqui. Primeiro vem pra cá, e depois vem descendo. Vamos ver como é que vai funcionar a gravidade nisso aqui. E se eu só deixar ir acontecendo como ela tem que acontecer, talvez seja um problema pra mim. Vamos jogar um pouquinho mais pra cá. Ah, eu queria aqui, ó. Dá pra ir pra cima? Acho que dá, sim. Sei lá, só sei que eu... Não consegui aqui. Bem que podia andar pra descer sem isso aqui. Seria uma boa. Bom, é a vida. Nem tudo é fácil. Nem tudo é fácil. O bom é que estamos tendo uma musiquinha mais relaxante, mais tranquila. Isso porque nem começou as músicas de Hollow Knight. Eita. Eita, olha onde eu fui me meter. Ah, queria aquela dali. Tá, também não vou conseguir. Eu posso descer? Posso. Então, tu é isso aqui, boy. De quem tem ouvido falar, estava a esperar que chegasses planeia uma recepção de boas-vindas surpresa. O que você planeasse pra mim, hein? Como é que subo aqui? Deve ter um jeito de subir aqui. Sobe. Ah, vou ficar sem pegar aquilo então. Vem cá, vem cá. Isso. Ah. É, mais ou menos, mais ou menos. Daquelas. Hum, tá bom, vai. Vou ficar perdendo tempo com isso. Ah, ele venceu. Vem cá. Eita. Tá bom, tá bem... Ih. Ah, consegui um só. Tá, mas o importante é que eu tô conseguindo, é isso que importa. Mas ali eu não consegui. Acontece, vai. Ok, estamos a filmar a descida por cabo inclinado com lasers mortais. Os lasers falsos são muito caros, por isso vou usá-los reais. Mas tem muito cuidado, sim. Oh. Como que os falsos são mais caros que os originais? Eita. Que chocante. Minha presença os destrói. Capiza nesse. Uh, valeu. Ah, esses daqui foram desativados. Ih. Do nada um Undertale. Eita. Um bom desafio pra vocês tentarem descobrir quais são todas as músicas que tocam. Não adianta nem me perguntar quais que são. Eu não as lembro. Ah, sério que... Hum... Tem um tempo, entendi. Pera... Pera aqui. Tá, vamo lá. Vamo lá. Eu vou conseguir. O que houve com a tua cabeça? O que houve com a tua cabeça, Sackboy? Perdeu a cabeça. Ou parte dela. Calma. Isso. Foi o suficiente. E timing. E timing. Tchau. Tá, avancemos pra cá. Gostei muito disso. Eita. Ah, quase. Gostei que ele já ia sair, mas não, demorou um pouquinho mais. Tá, deixa eu pisar de novo pra ver se acontece alguma coisa. Ah, não acontece nada de tão diferente, não. Eita. Foi muito pra cima. Tá bom. Tchau. Calma. Calma. Tris. Oh, gravidade. Eu acho que o som da música deve estar um pouquinho mais alto que o som do jogo. Ou não. Isso também é um teste que eu estou fazendo. Até porque as músicas não estão niveladas. Oh, de novo? Elas não estão niveladas, eu só peguei músicas sem direitos autorais para colocar. Músicas de jogo, obviamente. E músicas relaxantes, obviamente, também. Vamos com calma. Pronto. Não é difícil, mas estou fazendo parecer difícil. Bem. Como que eu estou encostando aí nessas partes? Tá. Festival de Morte começa aqui. Estou morrendo em partes tão triviais. É só ficar parado aqui. Calma. Ele se balança muito. Ali eu vou ter que balançar muito mais ele para conseguir. O sorte esse primeiro é que eu sempre encosto e ele some quando encosto. Quer dizer, não é que ele some quando encosto, mas quando eu apareço ali ele some. Ah, mais um pouquinho eu consegui. Calma. Só ter paciência. É, também não adianta muito ter paciência se não tem vida. Se der música de... É a história de O Vale essa música? Não, mas parece um joguinho de fazenda. Minha pontuação no final vai ficar aquela maravilha. Calma. Não, era para ter que encostar, não. Calma. A gente chega ali já vai ter sumido. Calma, é isso. Eita. Vai, calma. E... Foi. Aí eu vou ter que voltar, só falta isso. Tudo vai ter sumido, pelo menos. Achei que o chão também teria sumido, mas... Não, o chão ainda continua elétrico. Eita. Eu nem imaginava isso. Dá para parar. Não, não, vamos... Não, 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 vamos... Como é que eu vou saber quando está próximo do final? Não tem como saber, só pela sorte. Eita. Espera aqui. Oh... We have... We have a big problem here. Oh... We have a big problem. Oh... We have a big problem. We have a big problem here. Yes. Essa mecânica de ficar passando para um lado, para o outro, não funciona tão bem. Temos um grande problema aqui. Ita. Ah, se eu tivesse voltado ali... Eita, eu esqueci É que eu tô tentando pegar um timing na minha mente Mas não tá funcionando Não adianta tentar ser mais rápido que aquilo Só no tempo O vídeo vai ter voltado aqui, eu não voltei Foi o meu esse Falta um pouquinho Avança Vem cá, isso Eita, priola Ah, tá, entendi Entendi mesmo? Eu entendi Mas não entendi Vou ter que correr aqui e fazer isso É, meio que funcionou Tá bom, né? Maldito sejas Podes ter escapado das minhas armadilhas de laser mortais Mas não vai salvar a rendeira captada Fiquei bugado com a palavra captada Não sei porquê Quero ver no take Sim, miúdo Não vamos repetir por fita palhas Fita é dinheiro Tá bom, vamos tentar, né? Segura, salva minha riva da prisão Tá bom Eita Não, trava agora não, pô Volta 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 Que isso? Olha a velocidade disso Quase Sobe rápido Ah, eu queria pegar aqueles dali Mas eu não vou não Deixa Ah Perfeito Calma Uma música relaxante Para uma corrida Nada melhor Nem sei de que jogo é Só sei que eu gostei da música Digam aí se vocês gostaram Que sorte Se vocês gostaram da Dessa escolha que eu fiz Assim evita músicas com copyright E evita problemas para o canal Eita E aí Tá, vai descer Vai subir Vai descer Agora Pronto Eu não vou chegar a tempo Eu não vou chegar a tempo Não adianta Ih Como é que eu vou controlar Essa gravidade Consegui Só vai Complexo Tá, calma Ah, eu consegui Nossa, crã Mas não estamos a salvos Vai para o carro Que lá vão ter contigo Tá bom Se eu conseguir chegar lá Tô chegando Eu acho Tô gostando muito Dessa música Outra vez Estragando Esganando Esganando Esganado Ah tá Voltamos a ver Nos na sequela Desta tarde Sequela Sequência Sequela Para quem não sabe É sequência Eu não sei Acho que em português Falam sequela Mesmo Ok Eu dou cena Afinal Como eu sou profissional Quero que faça Existe pressa Para lançar o teu próximo filme Antes do almoço Prego a fundo Prego a fundo Tá bom Eita Vai, vai, vai Acelerar Tá, não quer acelerar Aplausos Ei, fomos nomeados Para um prêmio É muito conhecido Peril de ouro Somos um éxito Eu acho Iê É, pontuação baixa Mas Também com isso daí Era bem difícil Conseguir uma pontuação alta Luta de abertura Vamos fazê-la Vai para a cerimônia A tua atriz principal Está apresentada Tá bom Vamos lá Então Posso entrar? Obrigado Alguns Me parecem ganhar Me estão escondidos Das vigias Tens encontrar três E tirar das câmeras O espoteco Não pode começar Enquanto nos encontrarem Ah, sou eu Que tenho que encontrar Pô, que legal Hein Que maneiro Saber disso Opa, bom Opa, tudo bem contigo? Ah Queria chegar ali Calma Opa, tudo bem Deixa eu pegar esse daqui Posso derrubar ele não? Seria legal Tá, antes eu quero pegar Esse daqui Perfeito Consegui Posso ficar com isso? Obrigado Esse grande vencedor esta noite Ah, Biggerão passou-se para Começarmos a gravar semana Depressa que vai atrás deles Agora é a tua hipótese De ser esverdeiro Ué, antes eu não era não Pera Eu era uma farsa Esse tempo todo Eu não sabia Ué Triste Quase que eu fui pro limbo Ih, pra esse lado Deixa eu pegar isso aqui É, fui pro limbo Puxa pra cá agora Segue as bolinhas É mais seguro Eita Ah, perdi aquele Não tem problema Tá, isso aqui não Para de subir Ele só sobe Tá, quase Ok Deixa quieto Ah, no finalzinho Fiz de propósito Para poder pegar todo o resto Todos os meus movimentos São friamente calculados Uhum Sei Sei Tá E é que eu queria pegar esse daqui Uhum Sei Tá, vamos aqui pra cima Peguei esse daqui Eita Calma Virei fumaça Tá, porque colocaram Nuvens aqui Quem foi que colocou Essas nuvens aqui? Quem teve a ideia Genial de colocar nuvens aqui? Tá Quase Tá Bom é que Eita Tá, imaginei que isso aconteceria Então Não adianta nada Eu tô meio pulado ali Eita E Tá bom Acontece Vou puxar mais pra cá Que aí evita Eita Que perigo Quase Hum O ruim é que Pegando essas bolinhas Eu acabo ficando sem Ter um guia Por exemplo Agora Bom que elas estão vindo Numa velocidade muito baixa Então Dá pra Dá aquela desviada Menos essa daqui Que eu já não esperava Fica abaixado Bela proteção Fica abaixado Vem pra cá Deixa que ele vai desviar naturalmente Desse Desvia por aqui Desse Aí vem pra cá Fica aqui Vamos com calma Que vai dar pra conseguir Fazer as coisas Isso Eita Não daria Fui muito pra esquerda Tá, essa música Tá combinando Até que Bastante Gostei Essa música Tá combinando Espera Espera Tem um pouquinho mais pra cá Calma Isso Tem mais pra cá Pra esse canto Isso Joga pra esse lado Se desse pra eu passar ali Naquela Também tava querendo demais Passar por uma parte Como aquela Bem complicado Bem ousado De minha parte Tentar passar por ali Sem morrer Eita Gravidade Não puxou Como eu queria Eu vou tentar De novo Seguir Dessa forma Que tava dando certo Ficar um pouquinho Mais daqui Pela direita Tá sendo Um caminhoto Aqui bem Seguro Pelo que eu tô Percebendo Sempre lendo Aquela parte Ou será que foi Antes que eu morri Agora Faça mais Remota Ideia Tá Qual vai ser a próxima Música Eita Joga Não posso nem Coçar o nariz Ah Calma Espera Eita Eita Por que que ele soltou Ah Sackboy Vacilo A musiquinha até que tá combinando Tô gostando Eu devia ter feito isso Desde o começo Ter começado a jogar Little Big Planet Dessa forma Com musiquinha De outros jogos E aí Mudando de acordo Com Eita O que for Algumas músicas São mais pra ação Outras são Bem pra cá São mais pra suspense Consegui Bom Isso é melhor Do que os filmes Do macaco Eu não li o resto Os filmes do macaco Gigante Trepou por aqui Um minuto E se eu Não Eu sem querer Entendi nada Mas tá bom Mas sim, o Ednar me interrompeu o meu crescimento espiritual. Será em inglês? Tinham uns dentes horríveis. Tá, não estou a entender, mas tudo bem. Ajuda-me, Seppoy. Este macaco, mão suada, está a incomodar-me. Oh, bate não. Feio. Simagou-me. Ah, vamos. Oh, 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 oh. Calma. O que está a acontecer? Eu não sei o que está a acontecer. Ok, estou esmagado. O que estará a acontecer a este jogo? Já não faço mais ideia do que está a acontecer. Aí, o que eu faço? Essa é a minha dúvida real. E aí? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Espera, por que eu abri isso aqui? Tá. Tá. Provavelmente eu tenho que subir até ali. Para subir ali. Vai ser um pouquinho complexo. Até porque... Ah, não entendi. Peguei um. Ah. Tá. Entendi. Falta pouco. Deixa ele batendo. Ele está com raiva agora. Tá. Fica no meio. Deixa ele batendo. Uma hora ele para. Pular não é indicado. Entendi. Estou com meio poucos pontos. Agora estou zerado praticamente. Ah. Eu devia contar com o esmagamento. Ele só deu um toquezinho. Ah. Tem que ficar ligado também no chão. Tem que me ligar mais no chão. Tem um pernilongo me incomodando também. Tá uma maravilha isso. A dificuldade está até na vida real. Tá. Acho que não tem mais. Eliminado. Gostei da música. Dá facilmente uma música de batalha. Calma. 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 Ele mesmo agora. Espera. Deixa eu trocar para outra música. Parece uma música de Celeste. Mas não é. Hum. Calma. Tá aí, bate Você não quer bater? Bate E aí? Arranca, pudência Arrou, sentires melhor agora, só que bom é tirar o palito O palito O que? Entendi nada Não entendi muito disso aqui, mas tudo bem Bom, minha pontuação foi bem baixa Já era o esperado Penetra da festa dos curadores Tá, aparentemente Fui péssimo nisso aqui Bom, já terminamos a fase do Cidade das Lantejoulas E agora vamos fazer o Cadê Carnaval É, parece que estamos chegando ao final Mas faremos essa fase Penetras da festa No próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Diga aí o que vocês acharam das músicas de fundo Eu vou ver se eu consigo arranjar mais músicas Assim, vai ficando um pouquinho mais dinâmico Eu não sei se eu vou conseguir fazer Ficar um pouquinho mais dinâmico Ou não, mas eu vou tentando Mas é isso Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui Não se esqueçam Que nos próximos dias Temos outros vídeos aqui dos membros da Elite Clássicos Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui E até os próximos vídeos E até a próxima